Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Deus esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando, a lenda de Oxumaré, mas antes deixe o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. A lenda de Oxumaré Em uma terra distante da água salgada, existe um reino mágico chamado África, onde os seres humanos vivem em harmonia com a natureza. Alguns deles são considerados deuses e fazem parte da seita Yorubá. Esses deuses também eram chamados de orixás, e cada um tinha um símbolo associado à natureza. Neste artigo vamos falar sobre Oxumaré, o senhor de Ica, o rei de Jajá, o príncipe das cores, a primeira bárbara da terra, a serpente que controla o mundo. Seus símbolos são a cobra, Dan, e o arco-íris, Ica. Seus metais são prata e ouro. Seu domingo é terça-feira. Suas cores são amarelo e preto ou verde e preto. Oxumaré viveu no antigo Daomé, que depois passou a se chamar Maí, e era filho do rei da estola das cores brilhantes e de Nanã, senhora do barro. Era forte, muito ágil e possuidor de grande sabedoria, porém, não tinha grandes bens materiais. Por isso foi trabalhar para o rei de Oió, chamado Xangô, Sangô. As funções de Oxumaré em Oió eram recolher as chuvas que caíam na terra e retorná-las para as nuvens, e dirigir as forças que produzem o movimento. Esse trabalho ficava mais fácil quando ele se transformava em serpente. Ele envolvia a terra para que não se separasse, pois seria uma grande catástrofe caso isso acontecesse. Quando Oxumaré assumia a forma de serpente, ninguém sabia dizer se era uma serpente macho ou fêmea, o que lhe dava segurança para disfarçar e fugir de alguns inimigos que entravam em seu caminho. Oxumaré usava periodicamente a versão macho da serpente, quando era chamado de B-100, outras vezes, quando assumia as características femininas, era chamado de Frequém. Esses nomes, no entanto, variam de acordo com a nação em que o orixá esteja sendo cultuado, a exemplo de Qeto, que Oxumaré e Eva Oxumaré proporcionavam riqueza e prosperidade às pessoas, mas nunca recebia nada das mesmas. Os seus feitos correram mundo e, um dia, chegaram aos ouvidos do rio Lofim, da aldeia Efe, que logo se interessou em conhecê-lo. Olofim, ao ver o poder de Oxumaré, passou a explorar também seus serviços, consultando-o três vezes por semana. Oxumaré sabia decifrar os sonhos com precisão e clareza e tinha também o dom da visão, o que lhe permitia prever o futuro. A fama de Oxumaré foi ouvida pela rainha Olokun, que resolveu chamá-lo para saber o que poderia ser feito para curar o seu filho, que, nas fortes crises que tinha, rolava no chão como se fosse um animal e, às vezes, sobrefogareiros em brasa, como se estivesse possuído. Oxumaré viu aquela triste cena, mas não se apavorou. Cuidou do infante com tanto zelo e carinho, que o mesmo ficou curado. A rainha ficou tão satisfeita, que, para agradecer, deu ao Oxumaré muitos presentes e cobriu-lhe com o mais belo e mais puro azul existente em seu reino. Após retornar ao reino de Fi, Okmari veste vestes azuis, brilhando como o céu, deixando o rei Olofim com ciúmes e se rebelando contra a rainha Olokun. Assim, o rei deu ao Okmari tudo o que a rainha lhe dera e o vestiu com as mais belas roupas vermelhas de seu reino. Oxumaré ficou rico, mas nem imaginava o que mais poderia ter. Um dia ele o visitou na presença do rei dos reis, o grande monarca, o criador de toda a vida, senhor Olodumari, que tinha olhos ruins. Okmari curou sua visão, e o velho ficou tão satisfeito que não queria mais que ele voltasse à terra. Conta-se que depois que Oxumaré foi para o céu, ninguém foi colocado em seu lugar, cumprindo a missão que Xangô lhe designara. Então, devido ao acúmulo de serviço, caiu uma forte chuva na África, matando muitas pessoas e animais. Sentindo-se culpado por toda aquela desgraça, Oxumaré começou a se lamentar. Olodumaré, ao ver o amigo naquele total desespero, socorreu-lhe e, para recompensá-lo por sua bondade e preocupação com os seres da terra, transformou-o na mais bela cortina de cores. Assim, nosso Deus serpente se transforma não só em lindas dã, mas também no belo arco-íris que surge no céu depois das fortes chuvas, trazendo riqueza e prosperidade para os filhos da terra. Isso significa que nunca mais Oxumaré deixou de zelar pela terra, fazendo com que seus filhos se sintam seguros, e garantindo que nunca mais a terra se desvaneça em águas. Os devotos do Deus Oxumaré depositam na terra o cordão umbilical de seus filhos, plantando sobre ele uma palmeira, que deve ser devidamente cuidada, pois dela dependerá a saúde e o sucesso da criança. Este velho costume significa a integração do homem à natureza. Frio da prosperidade, cozinhe duas batatas doces com a casca. Descasque e amasse com um garfo até formar uma massa. Misture um pouco de mel nesta massa para dar liga. Para usá-lo, faça uma flor de 14 pétalas, modele-as com uma colher, mas deixe o meio livre como um lago. Coloque uma moeda em cada ponta. No meio, coloque uma gema de ovo crua. Polvire todo o prato com amendoim limpo, triturado e torrado, deve ser louça branca. Leve-o à beira de um poço, lago ou represa e ofereça ao Oxumaré, pedindo-lhe que lhe dê saúde e prosperidade. Acenda uma vela branca ao lado do prato e diga, Pai Nosso! Então, grite Oxumaré, diga Robobo e Oxumaré, e faça seu pedido. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like.